E todo fim de bloco tem notícia, tem informação e a notícia que eu trago é essa. Olha só, o governo Bolsonaro vai decidir em 2019 se vai manter o horário de verão. E você aí, você gosta do horário de verão? Comente, traga sua opinião para nós. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil vai adotar o horário de verão após uma decisão política e não mais para economizar energia elétrica. Para o período de 2019 a 2020, a decisão ficará a cargo do futuro presidente, o Jair Bolsonaro. Estudos realizados no ano passado pelo Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, apontaram que a economia do período não é mais significativa do ponto de vista energético. O motivo é a mudança do padrão de consumo da população, que passou a gastar mais energia entre as 14 e as 15 horas. Olha só, deslocando assim o pico de consumo anteriormente registrado das 17 até as 20 horas. Olha só que legal, esse dado eu não sabia, hein? 14 e 15 horas, hein? 2 e 3 horas da tarde, o maior pico de consumo de energia hoje. O presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Sales, afirma que acabar com o horário de verão é uma decisão muito mais política do que energética. Em 2017, a equipe do presidente Michel Temer estudou acabar com o período devido aos estudos do Ministério de Minas e Energia, mas não chegou a bater o martelo. Em 2019, a equipe do governo Bolsonaro será a responsável por decidir se o horário de verão deve permanecer ou acabar. Para Sales, o assunto deve ser debatido e é a função do governo a interpretação do interesse da sociedade. Então tá aí, se é político o motivo, então termina de uma vez, né? É a notícia, é a informação. Bolsonaro e o seu governo vão decidir se ano que vem vai ter horário de verão. Este ano tem, hein? É amanhã, hein? Amanhã, a zero hora, você vai trocar o seu horário, tá certo? Amanhã, a zero hora, inicia o horário brasileiro de verão.